Doutor Ricardo, a Vitória já tem uma resposta pra lhe dar. Senta, Vitória, por favor. Senta. Senta. Agora, mãe. Calma, que você ainda tá enfraquecido. Eu não queria prestar a sua decisão. Não, você... Poderia se utilizar um pouco mais de tempo. Pra pensar. Mas se já chegou a alguma conclusão... Já, sim, senhor. Jumar, eu gostaria de ter essa conversa em particular. Claro. Claro, perfeitamente. Com licença, doutor. Vitória, por favor, me diga sem roteios. Você aceita ser a mãe do filho do Daniel? Eu aceito. Amei-te, mãe. Amei-te, mãe. Que bom, Vitória. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Olha, eu sonho em ter esse neto. Sonho. De forma até um pouco obsessiva. Mas, às vezes, desastrada, como foi o caso daquela festa na casa de Petrópolis. Imagina, eu... Achava que poderia achar a mulher ideal numa festa. E quando a Beatriz, ela desistiu, eu fiquei muito preocupado. Eu achei que tivesse que adiar o meu sonho durante muito, muito, muito tempo. E Mariana, quando não aceitou o meu convite... E pra mim, foi... Mas agora, tudo é diferente. Tudo volta a fazer sentido. Tudo volta a fazer sentido pra minha vida. Calma, Gilmar, calma, calma. Segura, segura, segura. Calma, calma. Oi, Gilmar. Foi bom encontrar você. Eu tô precisando ter um particular de novo com você. Agora? Pode ser? É... Agora, agora? Não. Eu tô esperando pra falar com o doutor. Ele tá com uma pessoa lá dentro. Nós vamos tomar um solzinho. Assim que você conseguir dar uma fugida, nos encontre lá na piscina. Tá bom. Perfeitamente. Não se esqueça que pra tudo tem uma recompensa. Bom dia, dona Sofia. Beatriz, com licença. É, Gilmar, é... O José me disse que a Vitória veio conversar com o doutor Ricardo. É ela que tá aí? É. Ela tá aí fazendo uma entrevista com o doutor. Entrevista? O que que tá acontecendo? Se o Ricardo bobear, faz-se uma revolução nessa casa pra botar os pobres no poder. Ao som da Marseillaise. E por que que você não disse que era ela que tava aqui? É, por que as senhoras não perguntaram? Eu apenas cumpro ordens, o doutor pediu que eu trouxesse e eu obedeci. Eu estou torcendo pra que o doutor Ricardo arranje um emprego, um trabalho que seja pra ela lá na clínica. Não deixa ela ir embora sem falar comigo, tá? Com licença. Se essa garota voltar mesmo a servir nessa casa, se caso isso venha a acontecer, nós podemos contar com você pra tentar reverter esse quadro de alguma forma? Claro, claro. Rápido, porque eu não vou aguentar aquela garota me olhando com aquele nariz em pé. O que que ela pensa que é? Você está coberta de razão, Beatriz. Bom, então estamos esperando você na piscina, tá bom? Eu sei que eu não vou ter meu filho de volta. Mas essa criança vai trazer de volta a alegria que eu perdi. Vai sim, pai. Tenho certeza. Quando a gente tem um infarto, Vitória, uma parte do nosso coração morre. E assim que a gente sente quando perdemos alguém que amamos muito e tem que se continuar vivendo com a outra parte que continua a bater, apesar da dor. Eu sei que você entende o que eu quero dizer com esse meu discurso sentimental. Eu quero que você saiba a importância que esse seu gesto tem pra mim.